E aí, galerinha do canal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo para a galera. E hoje, pessoal, eu vou estar falando um pouco para vocês sobre homozigoso tobiano, certo? A gente vai fazer parte da genética das pelagens, certo? E hoje a gente vai estar falando sobre a homozigose tobiana, beleza, pessoal? Eu preparei um esqueminha para explicar para vocês, para vocês visualizarem melhor o que eu vou estar querendo dizer, certo? Eu vou dar uma breve explicação agora e aí depois eu vou dar um corte, vou virar a câmera E aí eu vou mostrar esse esqueminha que eu fiz, mostrar o teste de homozigoso, como é que eu tenho aqui um pronto, entendeu? Eu vou estar mostrando tudo para vocês, beleza, galera? Então, homozigoso tobiana, certo? É a questão de quê? O que é que acontece nela? Seria a predominância para determinada pelagem, certo? No caso, homozigoso tobiana, seria para a pelagem infanta, certo? Acontece em alguns casos, que eu vou estar mostrando para vocês no esqueminha, beleza? Que vai estar tranquilo para vocês visualizarem certinho, certo, galera? Agora, esses animais homozigosos, certo? Nesse caso, da homozigosa tobiana, são animais que vão ter no seu material genético, no caso, na sua genética, certo? É 100% de pelagem tobiana. Não é tipo esses animais tobianos que eu vou falar em si agora, não é tipo, ah, eu vou cruzar um cangara e um pampa de preto E com qualquer pelagem ele só vai tirar pampa de preto Não, não é isso que eu estou falando, entendeu? Essa homozigosa, a homozigosa tobiana, é para a questão da pelagem pampa, certo? Ou seja, eu vou cruzar um exemplo, um animal pampa de preto Em qualquer pelagem que ele cruze, seja pelagem pampa ou não, certo? Ele vai estar produzindo animais pampas, certo? 100% da sua descendência vai ter pelagem pampa, certo? Ocorreu um caso, aí em um grupo que eu participo, certo? Que cruzou um galhão homozigoso com uma égua heterozigoso e a cria não saiu pelagem pampa, certo? Tem duas possibilidades. Eu estava conversando com uma amiga minha veterinária lá da Bahia Inclusive eu quero mandar um salve aí para a doutora Lilian Peixoto, perdão Lá do Aras Peixoto, que fica mais ou menos na divisa Bahia com Minas Entendeu? Muita gente boa e entendida Criadora de Mangalava Machador e apaixonada pelo pampa, certo? Inclusive tem uns animais homozigosa aí, a coisa mais linda E assim, mandar um salve especial para vocês, doutora Estamos juntos aí Certo? Que ela estava me falando que em alguns casos o animal nasce de pelagem pampa, certo? Só que acaba que pelo corpo dele não tem mancha, entendeu? Mas o que é que acontece? Às vezes ele tem alguma mancha dentro da boca, certo? Que vai estar dando a genética de pampa, certo? Nesse caso aí o que é que acontece? O outro, acho que era marco Saiu a base assim castanhos, certo? As quatro patas brancas e pronto Só que o calçamento das patas é alto calçado para cima Entendeu? Não sei se essa parte que está acima do alto calçado se vai estar fazendo parte da pelagem Aí no caso teria que fazer um teste genético, né? Para ver se na genética dele tem tobiano Entendeu? Que aí se tiver realmente vai ser feito esse registro como castanho pampa Se caso não tiver, tem que fazer o DNA nesse caso para ver se realmente foi Se é cria realmente desse homozigoto Entendeu? Porque o que acontece? Para ele ter saído homozigoto No caso ser filho desse homozigoto Ele sairia pampa Sabe que a homozigose aí nesse caso da tobiana Ela é 100% de suas crias pampa Seja heterozigoto ou homozigoto Beleza? E às vezes pode ter acontecido de algum outro garanho dele Pular a cerca, ter cruzado O vaqueiro ter se confundido e colocado um outro cavalo Enfim, tudo é possível Nesse caso aí, tem que fazer o DNA Para poder ver se realmente comprova Ser filho desse garanho homozigoto Certo? Um caso é esse, né? Que eu queria contar para vocês Outro caso que eu vou mostrar já já em laboratório Em laboratório não, perdão No teste aqui do laboratório Que eu tenho Seria um animal homozigoto Filho de dois heterozigotos Eu tenho um caso lá em casa Sei lá na fazenda minha tia No caso que é Bogdan Certo? Bogdan Jubiabá Certo? Jubiabá ele é Preto pampa, é heterozigoto Certo? E Celebridade Ela é Se não me engano O registro dela está como pampa de alazã Que creio eu que no dia Teve uma dúvida que ela era 50% Mas eu acho que Que dá Que ela está como pampa de alazã Certo? Ela é heterozigoto também Eu achava que ela ia confirmar a homozigose Até no dia que eu fiz o exame de Bogdan Fiz nela também Certo? Para ver se ela confirmava e tal Só que não confirmou Ela é heterozigoto Já Bogdan confirmou a homozigose Beleza? Eu vou estar dando um cortisinho agora Para estar mostrando para vocês Esses exames e o resumo que eu fiz Certo? Porque aí já vai ter uma boa base em vocês Certo? De como é que faz Como é que acontece Entender essa questão Vou estar dando um cortisinho Beleza galera? Já capricho o dedo no like aí Meta de 100 likes aí nesse vídeo Certo? E não se esqueçam de se inscrever nos canais Para ser Beleza galera? Vou estar dando um cortisinho E volto já já É nóis Então galera Eu voltei aqui Certo? O resumo está aqui Aqui o registro de Bogdan E o teste de homozigose Beleza? Já já eu vou estar explicando sobre ele E aqui primeiro Eu vou estar mostrando aqui O resumo que eu fiz Certo? Está aqui o resumo E Vocês podem estar observando aqui Deixa eu até organizar aqui O suporte É Pronto Esquema para Produção de Pampa Homozigoto Heterozigoto E pelagem sólida Beleza galera? Aqui o título do resumo Então Deixa eu Virar aqui Aqui é o resumo galera Certa legenda Homozigoto Tinta azul É Representado pelo H maiúsculo Heterozigoto H minúsculo Em cor vermelha E pelagem sólida Representado pelo P Na cor preta Beleza pessoal? Primeiro caso aqui Temos Um animal pelagem sólida Cobrindo com outro animal pelagem sólida Eu coloquei Quatro crias em cada caso Para poder representar melhor Certo? No caso Nesse caso aqui De pelagem sólida Versus pelagem sólida 100% de pelagem sólida Vocês podem estar visualizando aqui Perdão Certo? Deixa eu ajeitar aqui a câmera galera Acender aqui para o que ele está mostrando Pronto Segundo caso H minúsculo Com H minúsculo Ou seja Heterozigoto Versus Heterozigoto Certo? Aqui No caso deu Um H maiúsculo Que seria um homozigoto Dois H minúsculo Que seria Heterozigoto E um P Que seria pelagem sólida Certo? Nesse caso aqui 50% das crias Heterozigoto 25% das crias Homozigoto E 25% das crias Pelagem sólida Certo? Aqui no terceiro caso Deixa eu ajeitar aqui Para poder mostrar para vocês Certo? Nesse terceiro e quarto caso No terceiro caso Homozigoto Versus Heterozigoto Vocês podem ver aí Duas crias deram homozigoto E duas crias Heterozigoto Nesse caso aí Já não tem possibilidade De sair pelagem sólida Certo? Que seria No caso 50% para homozigoto 50% para heterozigoto Beleza pessoal? No quarto caso H maiúsculo Versus H maiúsculo Sai 100% Pelagem pampa Homozigoto Beleza? E ainda tem pessoal Naquele caso Que eu não coloquei aqui Mas Obviamente Vai se enquadrar Nesse mesmo terceiro caso Só que aqui Em vez de colocar Homozigoto Com Pelagem sólida Seria no caso Não Perdão Se botar homozigoto Com pelagem sólida 100% Heterozigoto Certo? Seria a mesma coisa Desse quarto caso Perdão H maiúsculo Homozigoto E aqui Substitui por um P Certo? Que é pelagem sólida 100% Daria heterozigoto Certo? E aqui Nesse terceiro caso Podemos Colocar aí Nessa questão Nesse terceiro caso Em vez desse H maiúsculo Colocar um P Que seria Pelagem sólida Certo? E daria 50% Heterozigoto E 50% Pelagem sólida Beleza galera? Coloquei aqui embaixo ainda É... Uma observação E um lembrete Vou estar lendo os dois Observação Todos os casos Estamos falando Em genética de pelagem Certo pessoal? Lembrando que É genética Beleza? Lembrete Todos os esquemas São observando A genética Ou seja O genotipo Existem os casos De animais Que parecem ser pampa Mas não são pampas Em sua genética É... No caso do Alasão pampa Com genética De manga larga Que é conhecida Pela manga larga Paulista A sigla Eu coloquei aqui MLG Se faz necessário O teste genético Para essa confirmação Se caso tiver Alguma dúvida Beleza? Teve um caso Lá no grupo De associados ABC pampa Que eu participo Que um associado Ele tem uma potra Alasão pampa E aí o que acontece? A mancha Ela vem de baixo Pela barriga Assim Só que não chega A circular o animal Ou seja Não chega a passar Para o outro lado Isso gerou Uma polêmica E uma dúvida Muito grande Na associação Foi feito esse teste E aí confirmou Que ela não tem O gene para pampa Ela seria Um heterozigoto Que a gente chama Bragado São aqueles animais Que tem a mancha Ali só pela barriga Pelo ventre Entendeu? Nesse caso Ela não tem genética pampa Nem heterozigoto Nem homozigoto Certo? Ela tem a mancha Por causa dessa questão De ser bragado Beleza? E tem também Aqueles casos Que dizem Que é o Mutação tobiana Que eu falei Para vocês Certo que Acabou sendo No caso A questão De animais Que são Dois filhos De heterozigoto Mas que Não saiu No seu fenótipo A pelagem Em si Mas no seu genótipo Tem Que seria O mesmo esquema Que eu falei Para vocês Dessa cria Do homozigoto De meu amigo De sair No caso Sai como se fosse Pelagem sólida Só que tem alguma Mancha branca Dentro da boca Que dá essa genética De heterozigoto Beleza? E aí Com isso Tem que fazer o teste Beleza? Mas aí São animais Que gerem dúvidas E tal Beleza? Enfim Vamos ao que interessa Certo? Aqui temos O certificado De registro Provisório Certo? De Bogdan Podem ver aqui Bogdan De Luca Certo? Fazendo paraíso Luca de Cavalho Vier Meu nome Pra Preta Pampa Lembrando que Aqui ele estava Castanha ainda Mas já estava Com as mudanças Nos olhos Perto daqui da boca Certo? Por aqui pelo peito Já estava mudando E aí Então aí O técnico Colocou ele Preto Pampa Beleza? Enfim Tá aqui Certo? É... Tá aqui ele Como eu falei Para vocês Certo? Jubiaba De Luca Celebridade De Luca Ambos Heterozigotos Beleza? E aqui nesse caso Certo? Como eu falei Para vocês Vai dando aquele caso Certo? Pode observar aqui Ó Bogdan De Luca Jubiaba Verso Celebridade O coletor Aqui o veterinário Certo? Raça Pampa Tudo certinho Parra A data Que foi feito Certo? É... Proprietário Endereço Entendeu? Tudo certinho E pode ver aqui Galera É... Deixa eu botar aqui Interpretação Dos resultados Beleza? É... Inve Barra Inve Homozigoto Tobiano Que possui Duas cópias De inversão Para Tobiano Certo? Inve Mais Heterozigoto Possui Uma cópia De inversão Para Tobiano E mais Barra mais Homozigoto Normal Não possui A inversão Para Tobiano Entendeu? Creio eu Que o exame Como eu falei Para vocês Da mutação Tobiana Seria Essa questão Também Estilo O... O... É... Teste de Homozigose Beleza? Se for Normal Mais Barra mais Se for Heterozigoto Inve Barra mais Beleza? É... É... É isso aqui Pode ver Que no... No teste De homozigose De Bogdan É Inve Barra Inve Homozigoto Tobiano Pode ver Aqui na legenda Certo? Aqui tem Laboratório Contato Tudo certinho O responsável Técnico Certo? Tudo certinho Aqui de boa Pode ver aí Que foi Pelo laboratório Da UFMG Beleza? Pode observar Aqui É... Escola de veterinária De UFMG Beleza? Do laboratório De genética Lá Credenciar Tudo certinho Beleza pessoal? E tá aqui Bogdan Heterozigoto Versus Heterozigoto E deu Homozigoto Beleza galera? Eu vou tá dando um cortezinho aqui pra virar a câmera E aí a gente encerrar o vídeo Beleza? Então galera Voltamos aqui Se vocês puderam ver aqui Que foi um resumozinho simples É... Eu lembrei agora que faltou algumas informações Mas enfim A gente foi dizendo no vídeo Foi desenrolando E deu certo Beleza? Lembrando que É... Homozigoto Com homozigoto 100% homozigoto Certo? É... Homozigoto Versus Pelagens sólidas 100% Heterozigoto Beleza? É... Pelagens sólidas Com pelagens sólidas 100% pelagens sólidas Heterozigoto Com pelagens sólidas É... 50% Heterozigoto 50% pelagens sólidas Certo? E... É... Homozigoto Versus É... Heterozigoto 50% Homozigoto 50% Heterozigoto E... Heterozigoto Versus Heterozigoto 50% Heterozigoto 25% Homozigoto E... 25% Pelagens sólidas Beleza? Pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Do resumo Um vídeo simples aí Entendeu? Que a gente bateu um papo Sobre a questão e tal Certo? Esse... Esse vídeo aqui O foco é Como produzir o homozigoto tobiano Certo? Que seria É... No caso Homozigoto Versus homozigoto É... 100% homozigoto Homozigoto Versus heterozigoto 50% Homozigoto E heterozigoto Versus heterozigoto 25% De homozigoto Beleza? São esses três Caso que você vai estar conseguindo É... Produzir Homozigoto Certo? Lembrando que É... Tem... É... Olha-se Não é o fenótipo E sim o genótipo Beleza? Tem animais que tem As características É... No caso A... A... Aquelas manchinhas Certo? É... Característica Da maioria dos homozigotos Certo? Sombreamento Também E a cauda de duas coisas Essas são Três... É... Três características Da maioria dos homozigotos Beleza? Mas isso não significa que Se seu animal não tem Ele não seja homozigoto E também se seu animal tem Que ele seja homozigoto Entendeu? Para ter certeza mesmo Ou... É... Ele é filho de dois homozigotos No caso Pai e mãe homozigoto Certo? Ou... É... Através do teste Que eu mostrei para vocês Também aqui O teste de bobdan Beleza? Beleza pessoal? Espero que tenham gostado Aí Se não for inscrito Se inscreva aí no canal Para estar fortalecendo Se vai deixar aquele super like Maroto aí Para ajudar Beleza pessoal? Meta aí Como eu falei para você De... Para vocês Perdão De 100 likes Beleza galera? Para estar fortalecendo sempre Não se esquece De se inscrever Nos canais parceiros Se é de... É... Seguir lá As nossas redes sociais Facebook Instagram Grupo do Facebook Do canal É... Eu vou estar deixando E a página também Oficial do canal Certo? Eu vou estar deixando Todos os links Na descrição do vídeo Beleza? Quem precisar Fala comigo Mandar mensagem Alguma coisa Ou deixando os comentários Ou pode me chamar também No WhatsApp Que eu vou estar deixando É... Na descrição do vídeo também Beleza galera? Então é isso aí Tamo junto Forte abraço Que Deus abençoe a todos Certo? E qualquer coisa Tamo junto aí Vou estar agora Inserando o vídeo De uma maneira nova Que eu vou estar Tentando adentrar Isso no canal Beleza galera? Então é isso aí Tamo junto Fiquem bem Até o próximo vídeo Falou!